Alunos do curso de odontologia do Unifeb, assim como alguns funcionários da instituição, receberam o convite do Núcleo de Acessibilidade, o NACI, e também do ProAluno, para uma reunião que trouxe em pauta os direitos e deveres do público LGBT. O encontro aconteceu nas dependências do Teatro Jorge Andrade, e foi prestigiado pela reitora do Unifeb, Cici Cavai Marcos, que destacou os trabalhos de inclusão realizados pela instituição em seus mais variados segmentos. Nós temos atuado na questão da inclusão de uma forma mais ampla, desde a instalação do Núcleo de Acessibilidade. Então, institucionalmente, nós temos um órgão ou um núcleo que atua para dar condições de incluir pessoas de várias áreas, não apenas o público LGBT, também pessoas deficientes, pessoas com dificuldade de aprendizagem, pessoas, várias situações que nós já vivenciamos aqui. Então, esse núcleo é composto por funcionários, professores, e está sempre atento às pautas que devem ser trazidas à discussão na instituição. As explanações aos alunos foram ministradas pela advogada doutora Laís Fernanda Lemos, que falou sobre a iniciativa do Unifeb em trazer para suas fileiras os esclarecimentos sobre o tema que, em dias atuais, é uma realidade. A Fernanda da Unifeb me convidou para estar fazendo algumas oficinas com os funcionários e com alguns alunos também aqui da instituição, para a gente poder evitar um pouco a questão do preconceito dentro de uma instituição que é tão grande como a Unifeb. Então, em primeiro momento, nós conversamos com os funcionários, isso foi na semana passada, foi um público muito participativo, e hoje nós conversaremos com os alunos da Odonto para falar um pouco sobre a questão do mundo LGBT, falar um pouco sobre a orientação sexual, identidade de gênero, e trazer também alguma coisa sobre os preconceitos que essas pessoas sofrem, mostrar algumas fotos, mostrar alguns casos que têm acontecido, e falar mais especificamente da Lei Estadual 10.948 de 2001, que pune no âmbito administrativo a discriminação contra o LGBT. Atuando na linha de frente do projeto, a psicóloga Fernanda Nogueira também destacou os trabalhos do Núcleo de Acessibilidade, tendo o assistente social Silvanete Menezes também se manifestado favoravelmente à realização do encontro. A gente está com uma proposta aí de alguns ciclos de palestras voltados à população LGBT, esse encontro especialmente, o tema do encontro é público LGBT, compreender para acolher, que remete um pouco à questão da informação que a gente vai tentar trazer, de legislações em relação ao acolhimento, hoje com alunos da odontologia, que a gente está promovendo, que lidam muito com o atendimento da clínica à comunidade, o Unifeb tem esse trabalho social de atendimento à comunidade, e acabou sendo uma discussão interna nossa da questão da inclusão, que era o Núcleo de Acessibilidade que a gente fazia parte, para pessoas com deficiência, pensamos em abrir, em contemplar também a inclusão do público LGBT, as questões de gênero. Eu acho esse encontro muito importante, porque além de estar acolhendo esse público, que até então já existia, mas a gente está abrindo a oportunidade, para que eles também façam parte, de esclarecer a forma de como acolhê-los. Muitas vezes esse público é deixado de lado, ou é mal visto, então a palestra nada mais vai servir do que esclarecer, falar o que consta dentro da lei, para que as pessoas também não cometam nenhum tipo de crime contra eles, e a gente abre oportunidade mesmo para estar acolhendo como qualquer outro aluno da instituição. Obrigado.